Sequência. Sequência é uma sucessão, ou seja, uma ordem. Exemplos. Dias da semana. Ordem alfabética. Elton. Felipe. Flávia. Gabriela. Nós notamos que a letra F possui duas palavras, ou seja, duas pessoas têm o nome com a letra F, o Felipe e a Flávia. Portanto, nós temos que verificar a segunda letra, que é a letra E e a letra L. Por isso, o Felipe está antes da Flávia. Desenhos e formas. E agora? Que figura vem nessa sequência? E agora? Que figura vem? É uma sequência. Nós já repetimos o cubo. Que figura nós vamos repetir agora? O círculo. Ordem numérica. Ordem crescente. Na ordem crescente, os números estão aumentando. Ordem decrescente. Na ordem decrescente, os números estão diminuindo. Intervalo de cinco. Aqui, os números estão de cinco em cinco. Isso significa que nós precisamos pular de cinco em cinco. Intervalo de dez em dez. Significa que nós precisamos pular de dez em dez. E tantas outras formas de sequência. Vamos praticar? Vamos organizar os nomes por ordem alfabética? Temos aqui oito nomes. Vamos colocá-los na ordem alfabética. Então, vamos colocar o número ao lado. Rafael, Caio, Murilo, Talita, Alice, Luísa, Letícia e Marcos. Qual desses nomes deve ser o número um? O que começa? Pela letra A. Então, Alice é a primeira. Mas nós não temos nenhuma letra B. Então, nós vamos seguir a sequência. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Temos com K. Caio. E agora? K, L. Com L, nós temos também duas pessoas. A Letícia e a Luísa. Lê e Lu. Quem vem primeiro? A Letícia. E agora vem a Luísa. L, M. M também nós temos duas pessoas. O Marcos e o Murilo. É um Má e um Mu. Quem vem primeiro? O Marcos. E na sequência, o Murilo. E agora faltam dois. M. N, O, P, Q, R, R. Então, vem o Rafael. E por último, a Thalita. Agora vamos colocar na ordem. No um. Alice. Caio. Letícia. Luísa. Marcos. Murilo. Rafael. E Thalita. Que meses estão faltando na sequência? Janeiro. Depois de janeiro. Que mês vem? Entre janeiro e março. Fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E entre junho e agosto. Quem vem? Julho. Setembro. Entre setembro e novembro. Quem vem? Outubro. Quais números completam as sequências? Na primeira sequência, nós temos doze, quinze, dezoito, não sabemos e vinte e quatro. Qual o intervalo entre um e outro número? Entre doze e quinze, quanto? Qual o intervalo? Entre quinze e dezoito? O intervalo é de três. Então, o próximo número é dezoito mais três. Portanto, vinte e um. Na próxima sequência, vinte, quarenta, não sabemos, oitenta e cem. Qual o intervalo? De quanto em quanto estamos pulando? De vinte e cinco. De vinte em vinte. Então, depois de quarenta, vem? Sessenta. Vinte e cinco, não sabemos, quinze, dez, cinco. O intervalo é de cinco. Mas é uma ordem decrescente. Então, nós temos que colocar vinte e cinco menos cinco. Vinte e cinco menos cinco é quanto? É vinte. Por hoje é só. Obrigada por assistir.